Eu só vou falar uma coisa, não tem mais o que falar, é só falar com esse cara aí. Se ele tá lá hoje falando de futebol, agradece muito ao Cruzeiro Esporte Clube, que deu ao estado de Minas Gerais uma visibilidade no Brasil inteiro por causa do Cruzeiro Esporte Clube. Então você está aí por causa do Cruzeiro. Ninguém ia falar com Minas Gerais no horário nobre se não existisse o Cruzeiro. O multicampeão Cruzeiro Esporte Clube. Então, seu camarada, só faça uma coisa pra mim, lave sua boca pra falar do nosso Cruzeiro. É só isso, que esse cara não merece muito nosso tempo. Eu quero acrescentar, o seu espaço não foi conquistado com o troféu de campeão do gelo, inventado por um jornal aqui de Belo Horizonte, não, tá? O seu espaço foi conquistado por títulos verdadeiramente conquistados.